De janeiro a setembro deste ano, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado viabilizou a produção de 10.486 brinquedos dentro das oficinas de marcenaria instaladas nas unidades prisionais do Estado. O projeto Fábrica da Alegria associa a ressocialização dos indivíduos privados de liberdade a ações positivas de aproximação com a comunidade. 6 mil brinquedos foram doados para crianças atendidas por instituições que fazem o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em Teoflotone, uma ação integrada entre a Polícia Penal e a Polícia Militar atendeu com 2.300 unidades de acolhimento. Entre elas, a penitenciária Francisco Floriano de Paula em Governador Valadares, a Dênio Moreira de Carvalho em Paba, no Vale do Aço e o presídio de Coronel Fabriciano na mesma região.